Olá, pessoal, tudo bem? Hoje venho ensinar o laço linda princesinha pra vocês, espero muito que vocês curtam, super fácil, um laço lindo de gorgurão. Materiais do site Estilo Fita Charmed, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo pra você estar adquirindo seus materiais. E vamos agora ao nosso passo a passo. Nós vamos precisar de um pedacinho de fita, número 9 com 10 centímetros, tá? Esse pedacinho já está seladinho, três pedacinhos, pessoal, com 24 centímetros. Você vai selar aqui as pontinhas dessa forma, vai selar também um pedacinho de 10 centímetros, todas elas, tá bom? E nós vamos fazer isso, ó. Vou fazer aqui esse círculo, como vocês podem ver, colocando ali aproximadamente meio centímetro ali, ó, por cima, uma da outra, né, as fitinhas. E vou passar aqui um alinhado de seis pontinhos. Tô ajustando aqui, pra passar retinho aí o alinhado. Passo aqui o primeiro pontinho, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto pontinho, pessoal. Aqui, ó, antes de puxar aqui para franzir, eu vou cortar um pouquinho esse excesso de fita. E vou selar aqui somente. E aqui vamos franzir. Esse lacinho é bem simples, ele é bem facinho. Dá pra você colocar, pessoal, na xuxinha, no biquinho de pato, na faixa larga, na faixa RN. Então, tem várias opções pra você estar fazendo, estar aplicando. Aqui, ó, passei duas vezes, voltando. E aqui eu vou descer, ó, do ladinho para baixo pra estar arrematando aí o meu fio, tá? Fiz aqui dois pontinhos e posso cortar aqui essa linha. A linha que eu tô utilizando, pessoal, é a linha de nylon plastificada. Pode ser linha de pipa número 10, fica a critério, certo? Peguei aqui um pedacinho da fita número 2, de 10mm, pra fazer acabamento nesse pedacinho aqui, ó. E já vou colocar a cola aqui atrás desse acabamento. Bom, gente, aperta um pouquinho e já vou aqui, ó, finalizar, tá? A gente vai dar duas voltinhas. Eu dei duas voltinhas. Ó, passei ali por baixo. E rapidinho você faz esse lacinho, pessoal. Ó, vou aqui fazer a segunda voltinha agora já. Você pode fazer um detalhezinho se você quiser aqui em cima, mas se você não quiser, não precisa. E vou fazer aqui a segunda voltinha. Quer dizer, já fiz a segunda voltinha. Agora eu vou cortar, sei lá, essa pontinha e colocar aqui um pinho de cola. Bom, pessoal, está assim. Se você estiver gostando do vídeo, deixa aí o seu gostei, pra que o YouTube entenda que meus vídeos são relevantes. Ele possa mandar pra mais pessoas. Eu super agradeço, viu? A cada um de vocês, pessoal. Bom, dou essa organizada e deixo aqui reservada até a hora que a gente vai precisar. Aqui, pessoal, com os três pedacinhos, esses três pedacinhos de 24cm. Sobrepõe aqui um sobre o outro, tá? E vou marcar aqui um centímetro pra cada pontinha ali que sobra dessas fitas, tá bom? Um centímetro. Aqui eu já vou selar pra grudar. Só pra nada sair do lugar. Mas você pode colocar também um alfinetezinho, eu vou colocar também. Estou procurando aqui um que preste, gente. A maioria está um com a pontinha ruim, né? Essa cor de fita, gente, é a 248, é 248 da Sandino. O rosa em K, esse é o nome da fita. Aqui, ó, vou unir. Gente, nessa hora eu selei essas pontinhas aí. Aqui eu estou medindo pra ver se tá tudo correto, tá bom? Eu selei, mas logo após eu percebi que eu não tinha colocado o lacinho. Então, se você está ouvindo, vocês não fizeram ainda, não sela antes, tá? E aqui agora eu vou marcar o meio. Depois eu vou abrir lá e vou colocar o lacinho. Marco bem direitinho esse centro. E agora, o que é que eu faço? Então, pessoal, percebi então que eu tinha esquecido de colocar o lacinho. Lá vou eu retirar essa parte de cima, só e somente essa primeira parte de cima, certo? E já vou colocar aqui. Ajusto bem direitinho, tá? Depois eu dou uma organizada melhor. Pronto. E agora, pessoal, a gente vai selar a pontinha. Vê se tá tudo certinho de novo e selar a pontinha. Bom, vou selando aqui a ponta. E então, o que que eu faço? Já vou organizando aqui, ó. Deixa eu ver. Vou colocar meio centímetro aqui, ó. Passando a marcação. Um pouquinho. E aqui eu vou organizar pra que fique tudo certinho, ó. Está aqui assim. Tenho que puxar um pouquinho o lacinho. Trago ele mais pra o meio. Um pouquinho mais para o meio. Pra não atrapalhar. E aqui, ó. E aqui, ó. Passo um pouquinho da marcação. Sempre organizando direitinho. E aqui também. Como essa partezinha aqui, ó. Está soltando. Já vou colocando aqui outro alfinetezinho. Certo? E novamente a gente vai aqui, ó. Aí, então, pessoal. Vou pegar aqui um biquinho de pato pra segurar. Ó, tem meio centímetro aqui, ó. Passando pra cada lado. E vou colocar esse biquinho de pato aqui. Certo? E vamos alinhavar. Com a linha de nalho plastificada, agulha 08. Eu tô utilizando, deixo aqui o primeiro pontinho. Subo aqui, ó. O segundo já na outra fita. Acho que dá pra ver direitinho, né, pessoal? Pra você, ó. Aqui eu faço o terceiro pontinho. Ó, terceiro ponto. Quarto ponto. Um pouquinho mais estendido, que ali é o meio, né? O meio sempre tem um destaque maior. Aí, ó. Quinto ponto e o sexto pontinho agora. Então. Retiro aqui esse alfinetezinho que eu coloquei. E vou retirar só um pouquinho aqui, ó, pessoal. Essa partezinha aqui, ó. O excesso que ficou atrás, tá? E aqui eu posso puxar, franzir meu laço. E dou aqui três voltinhas. Faço aqui atrás o meu arremate. De dois a três nozinhos. E aqui, ó. Faço isso, gente. Eu dou essa organizada, puxo. Se sentir que tem um lado maior que o outro. Eu organizo. Gente, finalizei no biquinho de pato de seis centímetros. Colei essa manta com a cola T6000. Todo o material do site é estilo fita charmed, tá bom? Vou deixar o link na descrição pra você estar adquirindo. E esse foi o nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Beijos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.